Oi, 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 oi! Nós estamos aí na nossa última aula de pós-médio de química desse semestre, ok? E hoje a nossa aula é fechar com chave de ouro, né? Referir à resolução comentada a respeito das atividades que foram dadas para vocês no período do dia 8 a 25 de junho, ok? Então, além do gabarito, aqui estou, tá? Para tentar aí, como eu disse, fechar com chave de ouro, tirando aí as últimas dúvidas. O bom é que se você estivesse aí, né? Nós estivéssemos aí compartilhando aí dessas dificuldades, né? Para a gente ir no ponto, né? Saber onde você teve dúvida, né? O que ficou a desejar, uma coisinha, né? Que gerou, às vezes, uma dúvida, muito simples de tirar. Então, aqui eu vou comentar, né? Cada resolução, partindo, né? Mais ou menos, sair da nossa experiência. Ah, provavelmente o aluno não conseguiu responder essa questão por essa, né? Por esse item, por essa dúvida, né? Até mesmo pela participação de vocês no grupo do WhatsApp, né? Quando vocês manifestam as dúvidas também é muito mais fácil para a gente saber, nos nortear também, enquanto profissional, enquanto professor, né? Para saber ajudá-los, orientá-los, né? Mas, infelizmente, nem todos aí, nem com vergonha, não participou, ok? Mas vamos lá, então, para a nossa próxima, para a nossa aula. Bom, a primeira atividade aqui, o primeiro gabarito, refere-se às funções inorgânicas, né? O último grupo aí, os óxidos, ok? Bom, o primeiro exercício dado foi para você relacionar a coluna da esquerda com a da direita, de acordo com o óxido e sua classificação. Gente, aqui já está a numeração correta, tá? Não tinha uma alternativa de marcar, mas qual que seria aí, de acordo com essa relação da coluna da direita com a da esquerda, você ia identificar os compostos, se eles eram, de acordo com a sua classificação, duplo, duplo, básico, anfótero, neutro, peróxido e oxoácido, tá? Então, a sequência correta é 3, 4, 6, 5, 1 e 2, tá? Eu tenho um probleminha aqui, a dificuldade está transitando o meu slide. Mas, é, eu lembro que foi uma questão, tá? Depois aqui, essa observação, foi uma dúvida que foi gerada lá no nosso grupo de WhatsApp, no dia que essa atividade foi aplicada, entendeu? Eu creio que também, até por questão do mapa mental, está um pouco confuso. Então, por isso que eu trouxe aqui, novamente, o material para vocês, de uma forma de texto mesmo, bem simples, com exemplos, para vocês saberem identificar o que são óxidos. Então, assim, não vou ler todos, tá? Mas, o que, primeiro, óxidos são compostos finais, ou seja, formados por dois elementos químicos, formados pela combinação de dois elementos químicos. Sendo que um deles, óxido, tem que ser quem? O oxigênio. Só que, de acordo com que esse outro elemento, que o oxigênio está ligado, e, consequentemente, o seu número de inóxido, ou seja, a sua carga pode variar, é que nós vamos obter diferentes tipos de óxidos. Olha o que que fala aqui o nosso enunciado. Os óxidos se classificam em função do seu comportamento na presença de outros elementos, né? Ele vai variar a carga, o nóxido dele vai ser variável, vai ser fixo, ele vai estar ligado ao metal ou não metal. Então, se vocês observarem, acho que agora está bem simples, vocês conseguem identificar. O que que ele fala quando é um nem outro? Quando eles não reagem com água, ácido-base são covalentes, ou seja, sua composição é diametais. Então, outro elemento químico que tem que estar ligado aqui, o oxigênio tem que ser um ametal. Tá vendo? É claro que são muitas informações, mas eu creio que fica muito mais clara aí para a resolução dos exercícios. Não só os exercícios número 1, como os demais exercícios. A outra questão número 2 fala a respeito que, com cerca de 40 quilômetros de profundidade, a crosta terrestre contém principalmente óxido de silício e óxido de alumínio. Sabendo-se que o número de oxidação do silício é mais 4 e do alumínio é mais 3, então como que fica as formas finais desses compostos? Então, a resposta aqui já está clara, que a resposta é alternativa A. Mas quando ele fala, ó, o óxido de silício, ele fala que o silício tem carga mais 4, ok? O oxigênio, nós vimos lá na tabelinha de carga de inox, que eu apresentei para vocês em uma das nossas aulas, que o oxigênio tem carga menos 2. Então, quando se escreve a forma de um composto, as suas cargas são invertidas, são tombadas, mas de forma investida, beleza? Então, vem o 4 desce aqui para o oxigênio e o 2 aqui desce para o silício. Ficou o Si do O4. Aí você fala assim, mas qual que é a alternativa? Não tem nenhum um Si do O4. Não tem. Porém, eles não são números, não são múltiplos, nós não podemos simplificá-los por 2. Então, simplificando por 2 os seus dominadores, eles ficam, então, 2 dividido por 2, 1. Quanto é 1, a gente não escreve. 4 dividido por 2 é 2. Então, assim, é algo aí que a gente tem que estar atento. Óxido de alumínio. Olha, já falou, o alumínio tem a carga mais 3. O oxigênio geralmente carga menos 2, então, o 2 tombando, tombando porque ele cai, só porque é investido, e a carga do alumínio tombando, só que investido, eu tenho Al2 e O3. Esse é o óxido de alumínio, tá? Com isso, então, respectivamente, aí, corresponde à letra A. Exercício 3. A chuva ácida é um fenômeno formado pela reação entre o óxido ácido e o vapor d'água presente na atmosfera. O principal ácido formado nesse fenômeno é o ácido sulfúrico. O óxido ácido que reage com o vapor d'água, formando o ácido sulfúrico, apresenta a seguinte fórmula química. Então, qual que seria esse óxido ácido que, quando ele vai reagir com água, né, então, é esse aqui, né? Por que que é o SO3, né? Então, esse óxido ácido, ó, melece, ele falou que é um óxido ácido. Esse aqui é o nosso ponto de partida, tá? Então, relembrando, dentro daquelas definições que já foi apresentada, o que que é um óxido ácido? Eles são formados por ametais e apresentam caráter covalente. É uma reação de óxido com água. Então, se o óxido ácido reagir com a água, ele vai ter a formação do ácido sulfúrico. Professor, mas não podia ser o SO2? O SO2, todos eles têm enxofre e oxigênio. Enxofre é o símbolo S. Todos eles têm S, todos eles têm enxofre e oxigênio. O que varia aí, percebendo, é o número, é a quantidade de oxigênio. Professor, então, calma aí. Ó, a gente, lembrando, né? Porque nada que a gente esqueça, a gente pode, nada que a gente aprenda, a gente pode esquecer. A minha equação tem que estar balanceada. Ele fala que o ácido formado é o ácido sulfúrico. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? Dois. Se tem água, então, olha lá, dois hidrogênios, dois hidrogênios. Tanto do lado do produto, quanto do lado do oxigênio. Bom, tem um enxofre. Beleza. Um enxofre aqui, um enxofre aqui. Do lado reagente, quanto do produto. Beleza. Aqui também, nas minhas alternativas, todos os compostos aqui apresentam um enxofre. Professor, mas e agora a quantidade de oxigênio? Bom, se eu já tenho um oxigênio do átomo de água, e na minha fórmula total, ele diz que eu tenho que ter quantos átomos de oxigênio? Quatro. Então, se eu já tenho um oxigênio aqui, então, consequentemente, aqui vai ter que ser quanto? Três. Porque três mais um, quatro. Por isso, então, que o óxido ácido aí, que vai reagir com a água, formando o ácido sulfúrico, é a nossa alternativa C. Beleza? Bom, no exercício quatro, olha que é muito recente, tá? Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2019, eles utilizaram aí essa questão aí nas suas avaliações. E é um tema que está muito atual aí para os nossos dias. Ele fala aqui, os canudinhos de plástico estão com os dias contados. Uma reportagem que saiu aí no G1 aí, em 2018. E não é novidade para nós. A Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que obriga os estabelecimentos da cidade a usarem canudinha de papel biodegradável ou de material reutilizável. Esse material pode ser metal ou vidro de borosilicato, né? Aquela mesmo tipo de vidro que nós utilizamos no laboratório, tá? A tabela abaixo, então, o texto acima, tá? Foi só um texto aí informativo. A tabela abaixo, então, apresenta uma composição química de uma amostra de 500 gramas de vidro. Eu tenho uma amostra, tá? De um determinado material. E nesse material, a composição química desse material, ele apresenta 500 gramas de vidro de borosilicato. Mas, peraí. Quais são as componentes presentes aí no vidro do borosilicato? Então, a tabela traz a composição química. Então, quem são as substâncias químicas presentes com as suas quantidades em porcentagem em massa de cada substância presente que está contida aqui nos 500 gramas de um vidro de um borosilicato? Então, a massa em gramas do óxido básico presente nessa amostra é igual a... Bom, então, eu tenho uma outra informação. Porque ele me fala que é um óxido básico, tá? E o óxido básico tem metais. Então, quando eu olho para a minha composição binária lá na tabela, a gente, desculpa, infelizmente, não consigo passar meus slides. Mas, quando você olha para a composição química, a composição química lá na tabela, que você busca e vê lá os metais, que tem metais que podem ter nox mais 1 e mais 2. Então, ou seja, metais, tá? Como o próprio nome já diz, são metais. Que vão ser o da família 1, da família 1 ou da família 2. Porque eles têm a tendência de perder elétrons, tá? Por isso que eles adquirem carga elétrica positiva. Então, ele é o único que se enquadra nessa classificação. Quando busca lá, a composição química dele é de 4%. Bom, beleza. Mas, eu tenho uma amostra, peguei uma balança, pesei um objeto, né? Olha lá o meu canudinho lá, que foi feito lá. E diz que ele tem 500 gramas de amostra. 500 gramas, nesse vírus boricilicado, 500 gramas de amostra. É claro que, num todo, isso corresponde a 100%. Mas, ele fala que, dentre essas 500 gramas de amostra, eu tenho presente N elementos, N óxidos. Dentre eles, eu quero saber qual que é a massa em gramas, a massa em gramas que eu vou ter. Porque o que foi dado à tabela é o meu valor percentual. Então, na parte desse todo de 100%, 4% refere do óxido de sódio, ok? Isso, convertendo em massa, em gramas, é quanto? Então, por isso que nós montamos aí a regrinha de 3. Multiplica cruzado. X vezes 100, 100X, e 4 vezes 500, que dá 2.000. O X, 100 vezes X, e o 100 está multiplicando, passa a dividir. Então, ó, esses 4% correspondem a 20 gramas de um óxido básico presente em uma amostra de 500 gramas. Tá? Então, o todo, o meu todo, tá? Mediu, pesou 500 gramas. Esse todo representa um todo de 100%. Desses 100%, 4% é do óxido que eu quero descobrir. Isso equivale, corresponde a quanto em gramas, ok? Esse que é o raciocínio aí da questão. Bom, o próximo exercício refere já à classificação das reações químicas. Uma aula ministrada está no dia 17 do 6. Bom, são apresentadas. Então, assim, o que é a classificação das reações químicas? Porque a gente vê muito, tanto na parte de biologia, outros tipos de reações que acontecem no nosso metabolismo, no metabolismo dos animais, troca de gases, fotossíntese, respiração anaerômica, respiração, decomposição, a determinada matéria orgânica se decompõe, a uma reação de combustão, né? Que é a presença ali de fumaça, de calor, a liberação de uma energia na forma de calor. Então, assim, a gente vê esses termos, né? Reação de combustão, reação de decomposição, reação de deslocamento. E lá no nosso material, da nossa aula em si, foi passado para vocês diferentes tipos de reações. Então, aqui hoje, né? A gente vai estar tirando mais essas dúvidas. Então, ele me apresenta duas equações, né? Acho que ficou bem claro para vocês que uma reação química pode ser representada por uma equação química, onde que eu separo do lado da seta os reagentes e do outro lado os produtos. E aqui é bom, interessante, muito simples, é a gente identificar que pela quantidade de substâncias formadas geradas, a gente sabe que tipo de reação é, tá? Então, foram dadas duas reações, onde que você vê que uma única substância, tá? Que gerou dois ou mais produtos. Então, ela se decompôs. Ela pode ser chamada de reação de análise ou de decomposição, onde que um único reagente, uma única substância, gerou dois ou mais produtos. Na segunda equação dada, por que que seria uma reação de simples troca ou deslocamento? Por quê? Você observa que os reagentes, um deles é uma substância composta e o outro, a substância é uma substância simples. Então, onde que vai ocorrer? Só apenas uma troca, tá? Então, olha aqui na nossa equação geral, o A vai reagir com XY. Só que o A agora, ele vai combinar com Y, formando uma substância composta e o X agora fica sozinho. Então, o que que eu observo? Nessa simples troca, o composto originado vai ser também uma substância simples e uma outra substância composta. Então, ele fala assim, respectivamente, as equações 1 e 2 apresentam que tipo de reações? Análise ou de decomposição ou simples troca? Por isso aí que é a alternativa C, é a correta. Do exercício 2, ele tá falando a respeito de um filme fotográfico, porque quando o Escoço falou, só qual é a reação. Então, você tem um prometo de prata, né? Equação balanceada, né? Com seus respectivos coeficientes. E aqui você vê que você tem um único produto e que ele vai gerar dois produtos. Essa reação, ela pode ser classificada como? Como que ela pode ser classificada? Ah, eu acabei de ver ali no exercício anterior que como análise ou como decomposição. Por quê? Porque nessa reação, uma única substância gerou dois ou mais produtos. Aí você fala assim, bom, então vamos lá na alternativa, né? E aí cadê a palavrinha análise ou decomposição? Mas você deve lembrar, que eu fiz questão de pular pra você, que análise dentro da reação de análise de decomposição, essa reação pode ter gerado dois ou mais produtos. Ela pode sofrer uma decomposição, como o próprio nome diz, por alguns outros tipos de reações, por outros tipos de fatores. Bem, como que é? Essa reação, essa reação ela ocorreu pela intervenção de quem? Pela água? Pela corrente elétrica? Pelo fogo? Ah, então, peraí. Ah, pela luz. Porque o enunciado no exercício fala que o filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorreu uma reação de fotólise. Porque fotólise é um tipo de reação de análise de decomposição do tipo fotólise. Ou seja, essa substância ela foi decomposta pela presença da luz. Muitas reações, vocês vão ver o lâmita, tá? Aquela letra grega, de cabeça pra baixo em cima da seta, tá? Indicando ali um símbolo representativo ali de luz. Terceiro, considera as reações representadas, representadas, considera as reações representadas pelas equações abaixas. A gente deu aí cinco reações, ok? Todos aí com as suas equações. Reagentes, produtos, ok? Assinar a alternativa que apresenta uma informação incorreta, tá, meus amores? Incorreta, tá? Ou seja, qual dessas aí que não caracteriza, tá, dentro daquilo que foi citado. Dentre as características citadas. Letra A. Ocorre a formação de um óxido ácido, um óxido base. Uma das reações é do tipo dupla troca. Algumas das reações são do tipo oxidação e redução. Ou seja, que tem perda e ganho de elétrons. Ocorre a formação de produtos que em soluções aquosas diluídas apresentam pH diferente de 7, tá? A maioria das reações é do tipo ramaz. É claro que aí você tinha todas aquelas substâncias que são binárias. Você tinha que ver qual que era a classificação delas. Se era um óxido ácido, um óxido básico. Então, ele fala que aí tem presente sim. Tem presença de óxido. Ó, ocorre a formação de um óxido ácido e de um óxido básico. Beleza, um óxido básico. Há presença de metal, hidróxido de cálcio, tá? Olha a presença de um óxido ácido. Então, beleza. Uma das reações é do tipo dupla troca. Ou seja, duas substâncias do lado dos reagentes são substâncias compostas. E elas vão, em geral, formar duas substâncias compostas. E apenas vão ocorrer uma dupla troca. Olha aqui a número 5 aqui presente, ó. Olha aqui. O cálcio agora combina com o sulfato. E o hidrogênio combina aqui com a hidroxila, a água. Então, é uma alternativa correta? Beleza. Os produtos, quando em soluções aquosas, apresentam pH diferente de 7? Ocorre a formação de produtos que em soluções aquosas? Então, alguma desses aqui é igual, por exemplo, se eu colocar em aquosa, ou seja, na presença de água, elas vão apresentar um pH diferente de 7? E pra ser um pH diferente de 7, ela tem que ser uma base? Beleza. Olha aqui a base presente, hidróxido de cálcio, tá? Então, seu pH é maior do que 7. Então, tá vendo? Quanto que uma questão, ela te traz tantas informações, tá? Que você conseguir responder o exercício. Mas ele fala assim, a maioria das reações é do tipo análise? Ô, peraí. Análise ou decomposição? É quando um reagente se decompõe, um reagente se decompõe, decompõe em mais de um produto. E aí, você não vê essa característica aqui presente nessas equações. Todas elas, nenhuma delas não tem só uma substância do lado reagente. Então, já matou. A minha alternativa é incorreta, já é a letra E. Incorreta. Ok? Exercício 4. A quimiosíntese é um processo biológico que tem semelhança com a fotossíntese. Um tipo de quimiosíntese é realizado pelas sulfobactérias. A equação que representa essa reação é... E aí, você tem um ácido sulfúrico com H2S, mais oxigênio formando a água e enxofre. Então, ó, pela característica dessa equação, onde que eu tenho uma substância simples ou uma substância composta, não houve uma troca? Uma simples troca? Tá? Então, aqui é uma simples troca. Aí, ele fala assim, ó, mas acontece, pode-se afirmar que essa reação é do tipo dupla troca, oxidação, redução, cisneutralização. E fala, ah, ah, mas não tem aqui a simples troca, não. Não tem na minha alternativa. Cadê? Erraram no enunciado da questão. Bem, então, você é muito bom aí, né, nas aulas de biologia, sabe que quimiosíntese é conhecido como uma fotossíntese bacteriana, que trata-se de uma matéria orgânica que, por meio de oxidação de substâncias minerais, sem recorrer à luz solar. É um processo que não precisa de... na presença de luz solar. Então, o próprio, tá vendo que aqui, se fosse pelo intuito de ver como o conceito de química, eu não tenho nenhuma alternativa aqui de simples troca. Mas o que é a minha ideia central aqui? É eu saber o que é uma quimiosíntese. Né? É uma... Trata-se de uma produção de matéria orgânica, que essa produção de matéria orgânica vai ocorrer por meio de oxidação. Então, a minha alternativa correta seria... É, seria não. É a alternativa B. Né? Então, eu precisei mais do que química aqui, tá? Pra mim responder os exercícios. Ok? No exercício 5, quando se lava um ferimento com solução a 3% de peróxido de hidrogênio, obtido em farmácias como água oxigenada, a solução borbulha, indicando que houve uma interação com o componente presente no sangue, produzindo gás. Assinar a alternativa correta. Então, tem a presença de H2O2. Ele já falou que é um peróxido de hidrogênio, muito utilizado pra limpeza, né? De ferimento, né? É utilizado muito da solução de 3%. Quando, então, ela entra, ela interage, né? Com outro componente, com algum componente presente no sangue, ela vai produzir um gás. Qual é o gás presente? Então, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, os dois, o gás carbônico. Então, o peróxido de hidrogênio, quando é presença de luz, ele sofre uma fotose e se decompõe H2O ou H2O2, tá? Que é o meu reagente. Uma vez que ele entra em contato com o sangue, ele vai produzir, ele vai decompor em água e O2. Então, qual é o gás digerado? O gás oxigênio. E aí, só por questão de curiosidade, tá? Ele é muito usado nos ferimentos devido justamente a esse gás presente que matam as bactérias anaeróbicas. Por quê? Porque as bactérias estão ali presentes no sangue, elas morrem. Porque elas usam o processo de anaerobiose, né? Eles não gostam de oxigênio. Então, eles não se desenvolvem no meio de oxigênio. Então, o que acontece? Pelo estar presente, como ele se gera esse gás oxigênio, é o gás que acaba, então, matando ali as bactérias presentes no ferimento. Como exemplo aí, o tétano. Exercício 6. A argamassa, que é um produto usado por pedreiros para assentar tijolos, é uma mistura de cal extinta, areia e água. A cal extinta, conhecida como hidróxido de cálcio, combina-se com o gás carbônico do ar, produzindo carbonato de cálcio, que endurece e prende a areia e, consequentemente, os tijolos. A equação corretamente balanceada, que representa a reação entre a cal extinta e o gás carbônico, é, então, hidróxido de cálcio, tá? Quem que é, ó, hidróxido de cálcio. Se você conhece lá nas funções inorgânicas o grupo dos, é, das bases, o hidróxido, então, eu tenho que ter como minha única onda negativa a hidroxila, OH, tá? Então, aqui, a gente já começa a verificar que, opa, essa fórmula aqui, eu tenho, ó, hidróxido de cálcio. Combina-se com o gás carbônico, CO2, e vai produzir carbonato de cálcio mais água, tá? É, a equação corretamente balanceada, aí você não vê, ó, hidróxido, ah, não sei, mas aqui o hidróxido de, ó, aqui o hidróxido também, aqui, ó, OH. Mas essa é a fórmula correta de escrever esse composto, essa base? Não, porque a carga do cálcio é 2, da hidroxila é 1 menos. Então, lembra da formar compostos iônicos, as cargas têm que ser tombadas, invertidas, e aí você, é onde que você precisa conhecer a carga. Aonde que entra aí a questão do número atômico do cálcio? É porque se você não lembrar que a carga do cálcio é 2+, você faria distribuição eletrônica, e o número de elétrons ali de valência corresponderia ao número da família, certo? E nós vimos lá numa tabelinha anterior que existem alguns elementos químicos que têm nox fixo, como, por exemplo, a família 1A, a família 2A, eles são metais e apresentam nox fixos, né? Então, todos os elementos que estão na família 1A têm um nox mais 1, todos os elementos que estão na família 2A pertencem nox mais 2, tá? Então, se você não lembrasse aí a carga, faria aí, tinha essa informação, tá? De fazer distribuição eletrônica, saber quantos elétrons na camada de valência, para você conhecer a carga do elemento. E ele sendo metal, a carga dele é positiva, porque ele tem a tendência de perder elétrons. Aí ele fala, e a questão também de tal balanceamento, vamos recordar aí o macete aí do macho. Onde que o número de átomos, por que a equação tem que estar balanceada? Porque lá você diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aqueles átomos, aqueles elementos químicos presentes inicialmente aqui nos meus reagentes, tem que ser os mesmos elementos químicos presentes aqui nos produtos. Apenas eles vão ganhar um novo rearranjo, tá? Formando aí novas substâncias com propriedades químicas e físicas diferentes. Aqui, bem rapidinho aqui, vocês são excelentes, mas tem um macete que em alguns momentos ele dá certo, em outros não, tá? Mas a sequência é, inicia primeiro pelo metal, depois o ametal, carbono, hidrogênio e por último o oxigênio. E coloquei aqui, tá? Identificando pra vocês, né? Tentando aí mais uma vez justificar por que a alternativa B era correta. Gente, o mais, espero aí que tenham contribuído pra vocês, tá? Alguma dúvida, no momento oportuno, presencial, a gente ainda dá mais um retoque. Beijo e até mais!